Música Bom dia meninas, bom dia meninos Mais uma vez eu estou aqui para fazer a série da Casa do Norte Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando do vídeo que eu estou mostrando para vocês E hoje eu vou mostrar o café que tem aqui na Casa do Norte Uma delícia Uma delícia gente, os cafés que vêm de aqui Acompanhe o vídeo comigo Música Música Para começar eu vou estar mostrando o café Montanhense Gente, esse café aqui é uma delícia Vocês vão encontrar esse café aqui só na Casa do Norte Manda Carô Café Montanhense Esse é bom gente Esse aqui, ele não é bom Ele é maravilhoso gente Todos os cafés que vende aqui na Casa do Norte É maravilhoso Esse aqui é o café Cortez Para quem gosta de um café forte Esse aqui é perfeito Esse aqui gente, é o extra forte também É maravilhoso É daqui da nossa região, tá bom? A gente tem ele no grão Torradinho aqui ó No grão E a gente já tem ele moidinho aqui gente Sensacional Vocês vão encontrar só no Manda Carô Casa do Norte Ela fica na rua 4 de Junho Número 125 No centro de Porangaba Esses são os cafés Gente, que a gente vende aqui Na Casa do Norte Venha nos fazer uma visita Tenho certeza Que um deles você vai gostar Olha que delícia Esse aqui gente Esse aqui é o extra forte Esse aqui é o grão já torradinho Pronto para moer Café Cortez E o café Montanhense Esses você só encontra aqui no Manda Carô Para que vocês estejam gostando né gente Do vídeo que eu estou fazendo Mostrando os produtos que vende aqui Na Casa do Norte Tá bom? Toda terça-feira eu trago uma novidade para vocês E hoje eu estou trazendo os cafés Que eu vendo aqui na Casa do Norte Maravilhoso Café Montanhês O café Cortez O café Extra Forte E o grão já torradinho gente Tá bom? Esses são os cafés que a gente vende aqui na Casa do Norte Tá bom? Toda terça-feira eu trago uma novidade para vocês Com a série Casa do Norte Tá bom? Venha nos fazer uma visita Aqui tem muitos e muitos produtos gente Tenho certeza que um deles você vai gostar Tem variedade de coisa aqui gente Variedade de tempero, de farinha, de bolacha As bolachas nordestinas Gente, maravilhoso Venha nos fazer uma visita Tenho certeza que você vai gostar Ela fica na Rua 4 de Junho gente Aqui no centro de Porangaba E mais uma vez eu estou aqui mostrando A série da Casa do Norte Espero que vocês estejam gostando Que vocês curtem Compartilhe esse vídeo Aquele que não é inscrito ainda Se inscreva no canal Tá gente? Ative o sininho de notificação Assim toda vez que eu e a Rita fizeram um vídeo Vocês serão notificados E hoje eu estou mostrando O café que vende aqui na Casa do Norte Tá bom? Mais uma vez eu com a série Casa do Norte Toda terça Tá bom gente? Eu trago uma novidade pra vocês E hoje foi isso Tá bom? Espero que vocês curtem E compartilhem E se Deus quiser Terça-feira tem mais Tchau Manda caro Série Casa do Norte Tchau 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 Tchau